Depois de tantas distâncias Tercei à minha infância, ao meu beijo Trouxe um faldo que cantei Dos lugares aonde andei a cantar O álbum da gripe Trouxe um faldo que cantei Dos lugares aonde andei a cantar Qual pergrino Ao corpo do meu regresso Vi-me um vencedor do verso E a minha voz embargada A comissão da chegada Vai cantando a solução E a minha voz embargada A comissão da chegada Vai cantando a solução Por isso, minha cidade Meu granito de saudade De pontes beijando o céu Na hora que descei Do fogo que cantei Jamais te direi adeim Agora que descei Do fogo que cantei Jamais te direi adeim Agora que descei Son kraips Do fogo que cantei Do fogo que cantei De pé De pé Para Que Cu AS